A mala estava lotada de droga. São quase 40 quilos de crack. O dono do produto é Carlos Aluísio de Souza, de 36 anos. O material foi encontrado na casa da cunhada dele, no bairro Santa Bárbara, zona leste de Teresina. Nós estávamos fazendo o levantamento com base no aplicativo, né? Fizemos o adentramento na casa do Aluísio, porque tinha uma movimentação estranha. Lá ele indicou onde estava o restante do entorpecente. Que foi achado 30 tabletes na casa da cunhada dele, que é a Mara. Logo em seguida, fomos para a casa do Carlos, pois o Aluísio repassava o entorpecente para o Carlos guardar. E confirmamos que o Carlos tinha um mocó no terreno dele, onde estava enterrado um quilo de entorpecente e mais balanço de precisão. Onde resultou no total de 31 tabletes. Com ele, os policiais da Delegacia de Entorpecentes e da Força-Tarefa encontraram ainda dinheiro e balança de precisão. Esse é o resultado do trabalho de investigação da Polícia Civil. Foi um trabalho intenso de investigação, que não teria acontecido sem o apoio da população. A população ajudou, fazendo denúncias pelo aplicativo da DEPRE. E a partir daí a gente foi para a rua. O delegado Menando coordenou várias equipes. A gente fez vigilância, fizemos monitoramento, trabalho intenso com muitos homens. E o trabalho é esse, não dar descanso para o tráfico. O traficante, que trabalhava de forma disfarçada como mototaxista, repassava uma parte do craque para este senhor de 55 anos, identificado como Carlos Alberto de Araújo. A polícia foi até a casa dele, no bairro Árvores Verdes. O homem diz ser inocente, mas os agentes encontraram um quilo da droga escondida no muro. O seu nome é? O senhor está onde? O senhor está em casa. Na minha oficina, sou trabalhador. Eu não tenho nada a ver com o trafico. Eu quero que o senhor apresente para a polícia onde é que o senhor guardava a droga do Aluísio. Através do Dino Sanon, nosso coordenador já informou, todas as equipes da DEPRE, em conjunto com a Força Tarefa, que era do delegado Anchieta, nós fomos fazer a averiguação no bairro Santa Bárbara. Lá chegando, a gente viu a movimentação do traficante Aluísio vendendo esse entorpecente, meio que entorpecente, a mais de 8 mil reais. Então, nós conseguimos lá identificá-lo e prendê-lo. E em depoimento informal lá para a gente, ele falou que o seu Carlos era um dos seus vendedores. Então, já no bairro Árvores Verdes. Então, nos dilocamos para lá, duas equipes da DEPRE, e conseguimos também prender em flagrante delito o seu Carlos. Ou seja, a prisão de um acabou levando à prisão do outro também. Sim. Nós já havíamos, já havíamos, com denúncia, através de denúncia do aplicativo, já tínhamos conhecimento dessas vendas. Só não do nome do segundo vendedor. Então, o Aluísio, ele declinou o nome do seu Carlos e ele foi preso em flagrante. Toda essa droga foi comprada fora do Piauí, em outros estados do Brasil e até em outros países, como a Bolívia e Colômbia. Ela foi comprada no valor de 600 mil reais. Aqui no Piauí, ela seria transformada em diversas trouxinhas de crack, o que renderia ao traficante uma quantia de 4 milhões de reais. A droga foi apreendida e os traficantes presos. E este elemento, o Aluísio, quando nós prendemos, na presença de todos, eu digo o recado que eu dou para o traficante, qual é? Que a DEPRE vai chegar e vai chegar com força, com o auxílio da força, com o auxílio da Rony, e nós vamos chegar arrebentando os portões. E eu disse para ele, você não acreditou? É verdade, eu assisti, mas não acreditei. Mas o delegado não precisava de arrombar o portão. Que história é essa? A gente chega arrebentando. E ele vai chegar.